E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Pessoal, eu tô aqui de novo, né? Gravando esse vídeo diferente, porque quem segue aí o canal sabe que eu tô sem o drone, né? Na verdade eu tô com o drone sem voar, por conta da bateria Eu tenho um drone FIMI X8 SE 2022, o problemático, né? Mas não parei de voar, pessoal Eu estou voando, né? Num simulador de voo, né? Pra Android, que é um jogo, que é esse aqui, pessoal Xtreme Land Pro Sendo que o jogo, o preço é salgado, custa R$199,99, R$200 E eu não pago R$200, nem R$50 eu pago num jogo Eu venho aqui, ó No Google E colo esse link aqui que eu vou deixar na descrição, pessoal Então, se esse vídeo tá sendo útil pra você, já peço que desde já Se inscreva no canal, ativa o sininho, né? Deixe seu like Pra fortalecer o canal Tem que aguardar esses 7 segundos aqui, né? Clique em fazer o download Fecha essa parada ali Arquivo pode ser nocivo Fazer o download mesmo assim É super seguro Eu uso, só desinstalei Pra poder tá mostrando a vocês Como que Faz Pra não pagar Aquele valor absurdo de R$200 Lá na Play Store Tem que aguardar ali, ó Tá fazendo o download Né? Enquanto isso, pessoal Já deixa aquele like aí Se inscreva no canal Né? Esse jogo é muito bom É ótimo, pessoal Eu sempre jogo ele Mesmo quando eu tô voando com drone, né? O drone tá em casa Eu tô No serviço Surgiu uma oportunidade Eu entro Nesse jogo E brinco um pouco É todas as aeronaves Desbloqueada Né? Tudo liberado Tá demorando um pouco aqui Que a internet tá uma benção Tô usando a internet aqui do serviço Isso mesmo Hoje Em pleno domingão Tô aqui trabalhando Agarrado aqui, ó Mas tá bom, né? Só agradecer a Deus E é isso aí Extremland Pro Versão 3.7.8 Tudo liberado Tá gostando? Deixe seu like Deixa aí nos comentários aí Se você conseguiu Né? Não tem como, pessoal Isso é muito simples É só fazer esse passo a passo aqui Que eu tô mostrando Que vai dar tudo certo Aqui só tá demorando Por conta da internet Que é muito fraca Eu só não vou ligar Meu dados móveis Porque minha internet Tá acabando Sendo que a minha internet De dados móveis É bem mais rápida Do que esse wifi daqui Mês que vem Mês que vem, pessoal Vou comprar A bateria, né? Do FIMI X8 SE 2022 Tá guardado lá Não vende ele ainda não Pra vender ele Sem a bateria O pessoal quer De graça Então deixa ele quieto lá Quando eu tiver o dinheiro disponível Eu compro a bateria Testo tudo direitinho E vendo ele Voando, né? Enquanto isso, né? Enquanto não Resolva essa questão Bora voar Fazer uns voos aqui De avião Vários aviões liberados Todas as aeronaves Né? Desbloqueada Então desde já, né? Venho agradecer A todos os inscritos Do canal Se você ainda Não é inscrito Tá esperando aqui Mete o dedão aí Se inscreve no canal Deixe seu like Ativa o sininho, né? Pra ser notificado Nos próximos vídeos Se puderem Compartilhe o vídeo também Porque é um absurdo Pagar 200 reais Nenhum joguinho De celular O download Já foi Completado Pessoal Agora bora Instalar, né? Instalar Tá fazendo A instalação E vou testar Pra vocês Aqui não tem Enrolação não Link eu vou deixar Na descrição Do vídeo aqui Entra na descrição Que vocês vão se dar bem 200 reais Economizado Aí Download completo Vamos abrir o jogo Aceito E tá aí Ah pessoal Lembrando Se vocês não quiserem Ó Todas as aeronaves Desbloqueadas Aqui não tem Enrolação Até Cafa tem É É isso aí Pessoal Deixa aquele like Bora fazer um vídeo Aqui Normal Só lembrando Se não quiser Assessir Essas propagandas É só Desligar A sua internet Beleza? E aí É isso aí Pessoal O jogo rodando Liso 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 Se vocês não Quiserem Assistir Propagandas Anúncios É simples É só Desligar A sua internet E voar Tranquilo Tranquilo Escolher A sua aeronave Preferida Eu gosto Bastante De voar Esse avião Aqui Mas vocês Podem Estar voando No jato No capa Qualquer Aeronave Explicit É Explicit É Explicit Anún\'e0 500 400 400 300 300 200 150 Que boa Para frear o bitel Finta tomada É isso ai pessoal Se vocês quiserem ver o replay Aqui só vocês estão adiantando Aqui vocês Clica ali Vocês mudam a câmera A câmera de visual Ai é o replay Muito simples pessoal Muito, muito, muito simples De baixar este jogo e instalar É só pedir o caça a passo que eu estou deixando aqui E bons jogos É isso ai pessoal Tchau Tchau Tchau